Como a gente falou lá de, é, do Alcindo lá no Paraná, conta pra gente, irmão, como é que tudo começou, como é que, pô, como é que te viram no interior do Paraná e tu veio parar aqui no Rio de Janeiro, cara, e me fala o ano também, que isso é legal a gente saber, só pra entregar a tua idade. Eu acho que eu já contei essa história, mas ela é muito, muito engraçada. Coincidentemente, o Flamengo, em 1984, foi fazer um amistoso em Cascavel, no Paraná, contra o Cascavel. O treinador do Cascavel era o Valdir Espinosa. Pô, caramba. E daí ele ligou e meu pai aceitou e eu vim pra Cascavel e comecei a treinar no Cascavel. E daí cheguei a jogar no profissional depois do Cascavel, uma ou duas partidas, não me lembro, que logo já estava, em novembro já acabou o Campeonato Paranaense, o Cascavel acabou não caindo pra segunda divisão do Paranaense. E eu entrei de férias. Aí em fevereiro, eu sempre mantendo contato e tal, pra voltar pro Cascavel em fevereiro, né, porque ela tinha mais longo período, né. De férias. De férias. E daí o Eloy Krieger me ligou e ligou pro meu pai e falou assim, ó, nós vamos pro Vasco. Vou levar o Alcindo e mais quatro meninos. Aí nós saímos de ônibus, saímos domingo de meio-dia, chegamos na terça-feira de meio-dia aqui no Rio de Janeiro. Caramba, 48 horas. 48 horas. O ônibus estragou na estrada. É, senão na época faria com umas 25 horas por aí. Moral da história, a gente saiu de lá pra vir pro Vasco. Só que no domingo, que nós saímos meio-dia e segunda, o Isaías Chinoco, que era supervisor do Vasco, com quem falava o Eloy, foi pro Flamengo. Quando nós descemos na rodoviária, ele pegou eu e mais os quatro meninos. Inclusive, um deles jogou no profissional do Flamengo, que é o Luiz Carlos. Depois jogou muito tempo no Vitória, da Bahia, jogou em Portugal muitos anos. E daí foi aí a nossa história. A gente saiu da rodoviária direto na Kombi do Flamengo. E fomos pra, na época, já caré pagou a concentração. E daí foi ali que começou a minha trajetória no futebol. Daí eu fui treinar, faltou um treino na Gávea, e chamaram os meninos da concentração que estavam lá de bobeira, que eu não estava inscrito nada, estava meio que... Essa concentração ali na... Na Praça Seca, é, na época. Eu fui lá, na época que o Júlio Baiano morava lá. Exatamente, exatamente. Aí eles chamaram a gente, eu e mais outro menino, pra vir treinar. E o Isaías Tinoco chamou a gente, a gente veio treinar pra ficar no banco do profissional que ia fazer um amistoso com o Olaria. Na época, na Gávea, eram dois campos diferentes, né? Hoje é um cumprido na Gávea, né? É mesmo? Era dois atravessados, né? Era dois atravessados? Caraca, eu não sei dessa época. E daí eu conheci o Bebeto, conheci o Adílio, né? Nosso querido Adílio. E mais alguns jogadores profissionais. O Andrade, o Roser. Isso recém-chegado. É, eu tinha um mês de Flamengo. E daí eu fui lá, deram a roupa lá no profissional pra entrar e tá. Fiquei lá sentado no banco. O Zagallo ainda era o treinador, pra vocês terem uma ideia. Depois que veio o... O Carlinhos? Não, o Lazzarone daí assumiu depois. Ah, o Lazzarone, sim. Que daí o Flamengo foi campeão carioca em 86. Mas isso do Zagallo foi em 85. Eu tinha um mês de Flamengo. E o Flamengo tava perdendo 2x0. Daí tirou os titulares e botou as reservas e mais nós lá. Aí eu fui jogar também. E eu lembro que o Adílio falou assim... O Galoto, você joga pra direita quando o país que ele bate forte na bola. Porque o goleiro não pega tudo isso, não. 2x2 até. Eu fiz os dois gols de empate. E daí o Zagallo veio falar comigo que ia ter uma viagem pro Gabão. O Flamengo ia jogar no Gabão. Aí eu não tinha documento, cara. Porque eu tava em teste. Foi daí que eles foram atrás pra mim ser contratado pro Flamengo. Caraca, que maneiro. Daí depois as coisas... Fomos campeões em 85 nos juniores. Carioca. Campeão carioca. E da Otávio Pinto. Em 86 também campeão carioca de juniores. E da Otávio Pinto. E daí eu desci pra jogar. Eu já estava no profissional em 86. E fomos campeão no profissional contra o Vasco também. Na época o time do Vasco era Bismarck, William, Lira, Romário. Não, o Giovanni já estava em cima. Aí logo o Romário subiu. Tanto é que o Aldair e o Romário a vida inteira na época de Vasco e Flamengo. Desde os juniores já se pegavam os dois, né? Não, e foi bom. Esse duelo aí é bom. Esse duelo era bom de ver. E nós íamos treinar lá em Vargem Grande. Era lá perto do Nido Urubu, lá. E era terrão, cara. O Flamengo treinava no terrão. No campo de terra. Os juniores, é, o juvenil. Olha que... Viu? E não dava de Uber, não. Quando tu morava lá em Medianeira, tu jogava bola? Teu pai jogava bola? Como é que tu começou a jogar futebol? O teu pai era bom ou ninguém jogava bola? Eu morava em Flor da Serra, no caso, né? Que era 11 quilômetros de Medianeira. Que hoje emancipou com Jardinópolis e Serranópolis. Aí tinha o colégio, até o... Tinha o campo do lado da minha casa. O campo era metade terra, metade grama. Aí tinha... Fizeram uma quadra de cimento, por causa do colégio. Daí a gente jogava. Jogava salão e tudo. Aí tinha turma dali. Daí o pessoal sempre falava que eu era diferenciado. Que tinha que ir pra frente, que tinha que ir pra frente. Daí as coisas foram acontecendo, né? A minha primeira bola a minha mãe fez de maravalha. Maravalha é seragem, maravalha. Quando você corta a tábua, tábua, né? Que fala? Sim. A árvore, cai os farelos. Daí que os farelos montuam, põe dentro de uma meia e fica uma bola. É assim que eu ganhei a minha primeira bola. Tá vendo? Como é que você não vai criar soluções? Tá jogando com uma bola toda ruim? O Anselmo, o Fernando, eu vim pro Flamengo. O meu treino foi com uma chuteira chamada Clube Sul. E que chute, cara. O que chute nós cortávamos as galhadeiras à metade pra poder usar pra sair e pra jogar. É isso aí. Esse foi o meu início. Dava o chulé da porra. Eu ganhei uma Adidas no Flamengo. Meu Deus do céu. Pô, época boa que o clube dava chuteira pros atletas. É, eu cheguei no Flamengo e ganhei a Adidas. Nossa Senhora. Um bico na canela de que chute é a coisa mais dolorida do planeta. Já tomou um bico de que chute? Pô. E da marraba na canela. Pra não sair. Pra não sair. Caramba, essa história é bem legal pra galera entender como é que as coisas acontecem. E tu falou do Isaías. Imagina, se a gente for pensar aqui, a importância que o Isaías teve pra Vasco e Flamengo pra revelar jogador era absurdo. No quanto o Flamengo já fez de dinheiro com os jogadores que o Isaías Chinoco revelou. Tanto no Vasco quanto no Flamengo. Esse teu time aí. Pô, impressionante. Olha, eu vou, da minha época de Flamengo, subir o Ailton, o Zinho, eu, o Aldair, o Zé Carlos. Milagres. Aí logo depois veio toda aquela leva lá de Júnior. Baiano, Pia, Marcelinho, Djalminha, Marquinhos. Ih, vamos embora. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Nossa. Marcelinho, Carioca. É, exatamente. Então, assim, ele era muito dedicado. E é uma pena hoje o Flamengo. Boa, tinha por trás, né? Que era, tinha a Josefa. Tinha o... Caraca, dona... Luiz Carlos e tinha o... Sérgio Helte. Um monte. Era totalmente diferente. Caramba, a dona Josefa. Tu pegou a dona Josefa lá? Porra, ela que foi lá em Flor da Serra pegar a assinatura do meu pai. É mesmo? Ela foi lá, ela conheceu onde eu nasci. Caramba. Ela falou assim, menino, mas tu mora longe. O cara da dona Josefa é um monte de pessoa. E como é que você fazia contato com seus pais? Porque você veio muito cedo pra cá. É, no início tinha um telefone no posto, que falava posto de saúde. Sim. Daí, quando queria ligar, eu deixava, ligava lá no posto, a telefonista atendia, marcava a hora, ou o pai vinha, a gente ligava do orelhão. Mas logo depois que eu vim, já tinha nas casas o telefone. Eram aqueles de... Discar. De discar, né? Quando errava, tinha que fazer tudo de novo. Puta que paralsa. Não, isso é muito... E a fila nos orelhão aí do Rio de Janeiro? Nós estávamos em 32 moleques na concentração, quando saía pra ligar, que voltava do treino à noite. E daí tinha o orelhão ali na Praça Seca, senão o outro era mais na frente lá. E daí era... E sempre fila, cara. Aquele tempo era assim. Não só por causa de jogador, os outros também, né? Eu tive sorte que tinha a dona Margarida vizinha da concentração. Ela gostava muito de mim. E daí ela deixava, às vezes... Mas não era pra falar pra ninguém, né? Porque senão era a fila na casa dela. Daí ela deixava eu ir falar com o meu... Tu sentiu saudade? Tu sentiu saudade quando tu chegou aqui? Tu sentiu falta de casa? Muito. Tanto é que eu fui embora. Tu foi embora? Eu fui embora pra pegar a assinatura, né? Que daí a Josefa foi. E... Daí eu não tava muito afim de voltar, não. Mas aí eu dei sorte que o marido da minha irmã, na época, né? O Celumar, ele falou, mas tu não tem nada a perder. Tu só tem a ganhar. Você conseguiu o que todo mundo sonha. É chegar a jogar. Ainda mais no Flamengo. E daí eu voltei e vim à luta. Daí eu vim de carreta. Na época era um Jacaré 111. Jacaré Scania. Scania. De um amigo do meu pai. Nós viemos em três na Capinha. Ele, o motorista dele e eu. Eu era mais... Ele era meio gordinho, né? Eu ia embora. Saímos de lá segunda de manhã. Chegamos quarta tarde na Avenida Brasil. Aí ele me colocou num táxi e fui para a Gávea. Caraca. Porra, que história maneira, né, cara? A Gávea. Tchau.